DJ Rio do Marley, o fenomenal na sequência. É que fizer o bom, é que fizer o bom, fizer o bom pra você. Ela empinou a montinha, empinou pra valer, vem pra minha pertinha. Só falta só você, ela empinou a montinha, empinou pra valer, vem pra minha pertinha. Só falta só você, é que fizer o bom, fizer o bom, fizer o bom pra você. É que fizer o bom, fizer o bom, fizer o bom pra você. É que fizer o bom, fizer o bom. Ô, fizer o bom do Brasil, o fenomenal na sequência. Estilizado o fizer é o vivaço. Ela empinou a montinha, empinou pra valer, vem pra minha pertinha. Só falta só você É limpinho a pontinha Limpinho pra valer Vem pra minha pertinha Só falta só você É piseiro bom, piseiro bom Piseiro bom pra você Piseiro bom, piseiro bom Piseiro bom pra você Piseiro bom, piseiro bom Piseiro bom pra você É piseiro bom, piseiro bom O piseiro do Brasil Para DJ DJ Narsul Clóvis Sucesso com a relembar o passado Seguir o farro esticatado no piseiro Vai dançar forró, menino Alô, padrão DJ Jarbisson Beats DJ Narsul Clóvis Eu vou te ensinar a dança da cintura Você vai aprender a não ficar mais dura A dança da cintura, ela é muito fácil É só mexer em cima e depois embaixo Eu vou te ensinar a dança da cintura Você vai aprender a não ficar mais dura Você vai aprender a não ficar mais dura A dança da cintura, ela é muito fácil É só mexer em cima e depois embaixo Pega na bundinha Pega na bundinha Levante o dedinho e vai descendo a cinturinha Pega na cintura Pega na cintura Levante o dedinho e vai descendo a postura Então Se a noite inteira você vai gostar Então se a noite inteira não pare de dançar Sinta o clima de paz e amor Chegue bem perto e sinta o meu calor Aonde eu vou você vai, isso é bom demais Aumenta o som porque baixo não me satisfaz E mergulha na paixão, essa noite eu vou E deixa o som rolar, esse som do amor Você vai gostar, vai se amarrar Vai se apaixonar E bota pra mexer Você vai gostar, vai se amarrar Vai se apaixonar Dança pra valer Você vai gostar Vai se amarrar Vai se apaixonar E bota pra mexer Você vai gostar, vai se amarrar Vai se apaixonar Dança pra valer Toma, sui, gostei! Vem dançar, vem dançar, vem comigo, vem dançar A noite inteira eu vou fazer você dançar Vem dançar, vem dançar comigo, vem dançar A noite inteira eu vou fazer você suar É só prestar atenção e abrir o seu coração Com energia me sumir de sem parar E agora eu vou dizer, você vai aprender Passar bonito pra todo mundo ver Bate palminha, faz a ondinha Dá uma voltinha com as mãozinhas para o mar Bate palminha, faz a ondinha Dá uma voltinha, eu quero ver você dançar Bate palminha, faz a ondinha Dá uma voltinha com as mãozinhas para o mar Bate palminha, faz a ondinha Dá uma voltinha, eu quero ver você suar Bate palminha, faz a ondinha Isso é repertório novo Seguiram farra, estilizado do piseiro Ao vivo Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo E largou o meu amigo pra ficar com meu irmão Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo E largou o meu amigo pra ficar com meu irmão Olha que decepção Ela traiu todo mundo e não tem explicação Olha que decepção Ela traiu todo mundo e não tem explicação Esse é um ditado que eu já ouvi falar Pó que nasce torto nunca vai se direitar Esse é um ditado que eu já ouvi falar Pó que nasce torto nunca vai se direitar Esse é um ditado que eu já ouvi falar Pó que nasce torto nunca vai se direitar Esse é um ditado que eu já ouvi falar Pó que nasce torto nunca vai se direitar É o vivo Seguiram farra, estilizado do piseiro Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo E largou o meu amigo pra ficar com meu irmão Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo E largou o meu amigo pra ficar com meu irmão Olha que decepção Ela traiu todo mundo e não tem explicação Olha que decepção Ela traiu todo mundo e não tem explicação Esse é um ditado que eu já ouvi falar Pó que nasce torto nunca vai se direitar Esse é um ditado que eu já ouvi falar Pó que nasce torto nunca vai se direitar Isso é um ditado que eu já ouvi falar O que nasce todo mundo nunca vai se direitar Isso é um ditado que eu já ouvi falar O que nasce todo mundo nunca vai se direitar Isso é repertório novo Seguir o farra, estilizado o piseiro Ao vivo Seguir o farra, estilizado o piseiro Ao vivo Outro sucesso pra tocar no paredão DJ Rio do Marley Eu vou mostrar pra vocês Como se pega a tarada E se quiser aprender Se ligar na minha pegada Eu vou mostrar pra vocês Como se pega a tarada E se quiser aprender Se ligar na minha pegada É pegando, derrubando e comendo logo É pegando, derrubando e comendo logo É pegando, derrubando e comendo logo É desse jeito que eu gosto É pegando, derrubando e comendo logo É pegando, derrubando e comendo logo É pegando, derrubando e comendo logo É desse jeito que eu gosto Seguir o farra, alto e baixo Estilizado o piseiro Para DJ, Jarvis o Vinci Isso é repertório novo Seguir o farra Estilizado o piseiro Ao vivo Sei que você tem vontade De matar essa saudade Aí Me sentes por mim Sei que não me esqueceu Só tem medo De alguém descobrir Que me guarda aí No seu coração Se o que separa a gente é um medo Prometo que eu guardo o segredo Não liga pro que vão falar Se a nossa rega ainda passar Vamos se encontrar sem roupa Numa noite silenciosa A gente matará saudade Se der vontade A gente volta Vamos se encontrar sem roupa Numa noite silenciosa A gente matará saudade Se der vontade A gente volta Que sollte bom L 사람들이 É essa beleza Que Jordan É repertório EMF Vai tocar no seu paredão Assim Vem Sei que você tem vontade De matar essa saudade Aí Que sentes por mim Sei que não me esqueceu Só tem medo De alguém descobrir Que me guarda aí Do seu coração Se o que o separa a gente é o medo Prometo que eu corto o segredo Não vinga com o que vão falar Se a nossa rega ainda passa Vamos se encontrar sem roupa Numa noite silenciosa A gente matar a saudade Se der vontade a gente volta Vamos se encontrar sem roupa Numa noite silenciosa A gente matar a saudade Se der vontade a gente volta Vamos se encontrar sem roupa Numa noite silenciosa A gente matar a saudade Se der vontade a gente volta Vamos se encontrar sem roupa Numa noite silenciosa A gente matar a saudade Se der vontade a gente volta A moda agora tá pegando, todo mundo tá dançando É uma alegria, é uma alegria sem fim A moda agora tá pegando, todo mundo tá dançando É uma alegria, é uma alegria sem fim É do mexe, mexe, e é do ralo e rola Ela sai que espreca, a mulherada gosta É do mexe, mexe, e é do ralo e rola Ela sai que espreca, a mulherada gosta Vira pra mim, que eu vou te mostrar A nova sensação, é do Maranhão Vira pra mim, que eu vou te mostrar A nova sensação, e dança até o chão Agora é chão, 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 chão Forrozinho no chão, no chão Chão, 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 chão Forrozinho no chão, no chão Amigo, segura o barra Estilizado no piseiro Olha o patrão DJ Nelson Coves Sucesso Segura o barra Estilizado no piseiro Agora o patrão Zé do Décio Deposta de bebida Zé do Décio Bora ouvir o som E de semana começando E o forró já tá chegando E a galera tá voltando É pra moer Vamos começar sambado Mas fofinha tá no clima Lougadinha vou te levar pro apê Tome cerveja, tome cachaça, bequila com limão O forró tá tocando a novia Dançando chama da presão As faldinhas tão dançando Tão botando pra rocha As faldinhas tão dançando Tão botando é pra rocha Bora o meu patrão DJ Jarvis Somics, DJ Hilton Marley Seguindo o barra O estilizado no piseiro Ao vivo Seguindo o barra O estilizado no piseiro Sucesso com o parceiro Adaiu Mesquita Galera de Manaus Ao vivo Só rolou um beijo uma vez E já botou moral Escuta aqui meu amor Pare com isso de uma vez E eu não vou mudar Você já me manjou Esse rio é minha escala A canoa é meu carro Eu sou pesca Comendo de Jaraqui Eu sou pouco encantado Meu chamego é no mar Por isso menina Você tá afim O caboclinho é assim No panzerim, no panzerim É an, 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 an E já botou moral E só rolou um beijo uma vez E já botou moral Esse rio é minha estrada, a canoa é meu carro Eu sou mesmo é comemor de Jaraqui Eu sou ponto encantado, meu chamego é tubar Por isso, menina, você tá afim No caboclinho é assim, no panzerinho, no panzerinho é Ah, 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 ah No caboclinho é assim, no panzerinho, no panzerinho é Ah, 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 ah No caboclinho é assim, no panzerinho, no panzerinho é Ah, 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 ah No caboclinho é assim, no panzerinho, no panzerinho é Ah, 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 ah Meu patrão DJ, Nelson Forres Financiei a nossa casa em trazende 60 meses E hoje em ela foi embora, vim do peço e num foguete Só me mudiu, liga, não estourou meu cartão Tem que me avisar o que não ia curar não Me apaixonei pela rapariga E foi embora e acabou com a minha vida Me apaixonei pela descramada E foi embora e deixou o boleto da casa Me apaixonei pela rapariga E foi embora e acabou com a minha vida Me apaixonei pela descramada E foi embora e deixou o boleto da casa Me vaciei a nossa casa em casa de 60 vezes E hoje ela foi embora, amigo, pensa em um foguete Sou primo de um liga mostrando meu cartão Tem que me avisar o que não ia durar não Me apaixonei pela rapariga Me foi embora e acabou com a minha vida Me apaixonei pela descramata Me foi embora e deixou o boleto da casa Me apaixonei pela rapariga Me foi embora e acabou com a minha vida Me apaixonei pela descramata Me foi embora e deixou o boleto da casa Música Por onde tu andas que não vem mais me ver No mesmo lugar espero por você Eu te acompanho onde quer que vá Se bate a saudade vem me procurar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Vou te chamar de papazinho quando você precisar Vou te amar Vou te amar Vou te chamar de papazinho quando você precisar Por onde tu andas que não vem mais me ver Sucesso No mesmo lugar espero por você Eu te acompanho onde quer que vá Se bate a saudade vem me procurar Vou te amar Vou te amar Vou te chamar de papazinho quando você precisar Vou te chamar de papazinho quando você precisar Para meu padrão, pique o som Escapar o tecla Tem posse de bebidas, é no verso, tamo junto Seguiram farra Estilizado no piseiro Vai pra tocar no paredão Para DJ, Javes ou Pixie É show! Tchau Tchau